Olá pessoal, tudo legal com vocês? Olha só, nós vamos viajar, nós vamos para a praia porque Camille e Benício estão de férias. Camille está de férias do trabalho, Benício está de férias da escola. E eu, como eu trabalho em casa, eu consigo trabalhar lá da praia também. Então a gente vai para a praia amanhã. Mas antes disso, a gente precisa tomar algumas providências. Como por exemplo, olha quem está aqui. O Gute veio tomar banho e olha quem está aqui junto. Quem que vocês acham que está aqui? Vamos levar o peixe do Benio e o Bob. Cadê o Bob? Cadê o Bob, gente? Cadê o Bob? Ah, está ali no canto. Que desespero que me deu agora. Achei que ele tinha fugido. Ele vai tomar banho também. Não, não vai tomar banho. Olha só, gente. Eu estou levando o Bob, o peixe do Benício. Vou ter que levar lá no meu pai, lá no voo do Benício. Para ficar lá porque a gente não vai levar ele para a praia. Porque, gente, está um sacrifício para levar no meu pai esse peixe. Eu tive que prender ele aqui no cinto de segurança. Coloquei em uma caixa de isopor. E ele está chacoalhando demais. Olha, já caiu tudo a água quase ali. Está enchendo o isopor da água do peixe. Já baixou. Olha onde está aqui. Está vendo lá embaixo a água dele? Coitadinho, está ficando sem água. Tem tanto que pula essa água para fora, gente. Tanto chacoalha o coitado aí dentro. Vai fazer xixi. Vai direto fazer xixi. Não fuja. Peguei o fujão. Vamos tomar banho. Estou passando numa rua espurecada aqui agora, gente. E agora, como é que eu vou fazer o peixinho? Coitado, olha a água dele. Eu estou andando super devagar. Estou a 20 quilômetros por hora. Muito devagar mesmo. E olhem só como está a água dele. Hum, que coitado o peixe. Olha isso. Caramba. Arroz buracada demais. Olha isso. Que coisa feia que está. Ô, prefeito. Ô, prefeito. Vamos arrumar essa rua. Olha aí o nosso peixe. Não dá nem para levar um peixe. Tem boa. Cuidado. Calma, peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Olha aqui. Olha onde chegou a água do peixe. Coitado, o peixe está aqui estressado. Está paralisado, coitado. Mas ele vai sobreviver. Eu vou sobreviver, pai. Olha lá, está ressuscitando. Está se mexendo. Porque acalmou um pouco. Vou por água aqui. Vou completar de água agora. Coitado de sobreviver. Vou aguentar até a gente voltar da praia. Né, Bob? Está vivo, está bom. Está bonzinho. Está pronto o Gucci, gente. Olha só, está bonitão aqui. O que você tem adesivo aí? Benício, eu vou te mostrar um negócio. Você não vai acreditar. Quase matei seu peixe ontem, filho. Sério? Sério, filho. Dá uma olhada aqui, ó. Clica. Clica no vídeo para você ver o que aconteceu. Aumenta o volume. Meu Deus, você está molhando a cara inteira. Você estava molhando, né? Você viu só, filho? Tadinho. Tadinho do Bob. O Bob quase morreu. Também olha a rua, filho. Nossa, está levantando a tampa. Quase matei, filho. Mas ele sobreviveu. O papai deixou... O papai deixou ele lá no vovô Ernesto para a gente ir para a praia. O papai pôs dentro do anelizopor para não molhar o carro. Ainda bem, né? Sim. Mas ele ficou bem. Ficou lá no vovô Ernesto. Está vivo, está bem feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.